A gente fazer esse momento que é tão especial de troca, de experiências, de realização e, acima de tudo, de união. É importante ter cada vez mais mulheres na política. Uma tarde de muita alegria, muita festa, muitos prêmios. Eu agradeço os parceiros que ajudaram a gente. Legenda Adriana Zanotto Eu não sei se eu consigo expressar para você. É um sentimento misto de felicidade, realização e gratidão por tudo. Principalmente por estarmos aqui bem depois de dois anos que nós passamos, com muitos enfrentamentos. E hoje poder abraçar as colegas e colegas de todas as pastas aqui presentes. Então eu falo para você, eu estou com a voz aqui embargando, me segurando emocionalmente. Mas é só agradecimento. Primeiramente a Deus e a todo o trabalho que todo mundo aqui, vocês, o grupo, a equipe, o pessoal do SSPMA, a presidência. Eu agradeço a todas as pessoas envolvidas para, por fim, a gente fazer esse momento que é tão especial de troca, de experiências, de realização e, acima de tudo, de união. Isso que ficou para mim nesse momento. Bom, primeiro quero agradecer ao sindicato de ter convidado o nosso mandato para vir aqui. É muito importante falar desse tema, porque hoje as mulheres ainda não ocupam o espaço de igualdade dentro da política. Então nós mulheres precisamos ocupar cada vez mais mandatos, cargos de poder, cargos de decisão, para que nós estejamos inseridas nas discussões, nos projetos de lei, nas políticas públicas, enfim. É importante ter cada vez mais mulheres na política. E é isso que a gente veio falar. Espero ter plantado uma sementinha aqui nessas mulheres maravilhosas, que são as servidoras públicas municipais de Americana. Hoje nós tivemos a grata satisfação de, mais uma vez, podermos, em nome do sindicato, a diretoria do presidente Toninho, recepcionar um grupo de mulheres servidoras públicas aqui num espaço, no SESI, onde uma tarde de muita alegria, muita festa, muitos prêmios, também uma tarde de formação, de preparação das nossas mulheres, nossas servidoras públicas. É um prazer que o sindicato tem de todo ano fazer este movimento agora. O ano passado, em função da pandemia, nós não podemos fazer presencialmente. Esse ano conseguimos e esperamos que no próximo ano, já com o nosso salão pronto, nós fazermos lá o nosso evento, mais uma vez, devolver um pouco a toda a confiança que essas pessoas, essas mulheres maravilhosas, servidoras públicas, nos dão. Então, a gente termina com muita alegria e com um dever cumprido e sabendo que podemos contar sempre com elas, essas guerreiras que sempre nos ajudaram, nos apoiaram, que a gente só tem a agradecer a todas. Que todas as mulheres da prefeitura, em nome de todas vocês, eu quero dar os parabéns, um bom mês da mulher e continuamos na luta, esse é o caminho. Legenda Adriana Zanotto É uma emoção, né? Todas as servidoras participarem, apenas que outras não poderam participar, né? Mas a gente, cada dia, é um passo que a gente está crescendo, né? Foi legal, né? Com a ajuda da equipe também, do sindicato lá dentro, também ajudou nós, né? Os parceiros que ajudaram. Eu agradeço os parceiros, né? Que ajudaram a gente, dos prêmios, que as servidoras ficaram felizes que ganharam, né? Os nossos bingos. Então, agradeço todos os nossos parceiros. Principalmente porque nós passamos por um período muito difícil aqui no nosso país. Foi um momento, principalmente para nós mulheres, quando a gente começa a sentir que as perdas, principalmente no sentido trabalhista e as perdas de direitos, quando elas começam a acontecer, as mulheres são as mais atingidas. Esse tema liberdade remota, assim, nos traz o sentimento de estamos reconquistando aquilo que possivelmente poderíamos perder nesse período de quatro anos que nós fizemos muitos enfrentamentos. E a democracia e progresso é. Toda mudança que pode ser feita aqui nesse país se faz com a participação das pessoas. Daí que é importante que a gente respeite-as e a gente não quebre regras, não atinja, não passe dos limites para isso. E isso fica para nós, principalmente as mulheres, mas para o país inteiro, né? É um resgate da democracia. E eu acho que essa camiseta, ela tem esse simbolismo de voltarmos a ter novamente esperança.